Não quero mais nem participar disso porque acaba atrapalhando, você fala que não atrapalha, mas é claro que a sua cabeça acaba mexendo um pouco, então eu deixei de lado, tanto é que eu fiquei distante dessa especulação para não me atrapalhar, já estou fora da equipe titular, ainda está me envolvendo em negociação, isso acaba prejudicando mais, agora meu foco é treinar, treinar bem, acho que essa semana foi boa de treinamento, pude melhorar minha parte física, então se o professor optar por mim no próximo jogo, acredito que eu vou estar bem melhor fisicamente. Claro que você mexe com as especulações que surgem com o seu nome, se você vai continuar no clube ou se vai sair, como eu falei, acho que isso atrapalha um pouco também, você não consegue focar direito nos seus objetivos dentro do clube, sabendo de uma possível transferência, então eu falei com o Anderson que eu não queria me envolver nisso, deixei para o meu empresário que está cuidando disso, também não estou tendo contato com ele já para evitar esse desgaste também, porque desde o início do ano que chegou a proposta no clube para mim e acabei me envolvendo, acabou só atrapalhando, então deixa que o Anderson Barra saiba qual é o caminho melhor para mim, se eu vou continuar no Botafogo, enquanto isso eu tenho que trabalhar, porque é o clube que me paga e é o clube que me contratou, então tenho que valorizar isso também.